Aprendi com os primeiros pontos lá na aldeia, em Albuçã. Isto é um intervalo da escola, porque há determinadas artes, na minha maneira de ver, que só se aprendem em cintos de criança, desde miúdo. E pronto. Agora tinha um problema, que não posso deixar isto. Estou viciado no trabalho. Já podia parar. Não é um mau vício. Não é, mas pronto. Também agora, ultimamente, nós já estamos em crise há mais de 20 anos na alfeitaria. O trabalho, por medida, de alfeiado, já está em crise há mais de 20 anos. Fala-se agora na crise, mas aqui nas nossas terras. Não quero dizer que no litoral, onde o poder de comprimento é mais forte. Que isso tivesse acontecido. Mas eu estou a fazer os preços já há 15 anos. Os mesmos. Os mesmos. Sem inflação. Pronto, e como eu ia dizer, eu aprendi já no intervalo da escola e depois fui para Lisboa. Vim para Chaves e estou na aldeia. Os primeiros pontos foram na aldeia, depois vim para aqui. Está a ver onde estava já a Flavizão, aquela casa de eletrodomésticos? Sim. Um alfeiado que veio de Lisboa foi nos recrutar à aldeia, os três. Três. Três aprendizes. Pronto, era uma pessoa extremamente exigente. Foi uma... Tivemos uma reação de abandonar todos os três. Mas pronto, foi-nos acarinhando e não sei quantos mais. E foi bom ter assim um princípio de uma certa qualidade de aprendizagem. Na altura havia muito pessoal a aprender, as modistas, tudo, de qualquer... Dificilmente aqui em Chaves ia para a escola técnica ou na altura para o liceu. A maior parte tinha tudo para aprender um ofício. Costureiras, feiados, tudo. Pois, porque garantia também o emprego, não é? Garantia. Eu não tive problemas nenhuns durante a minha vida. O primeiro passo, então, era tratar este dedo. Tratar este dedo. Para... Qual é o efeito? Este. O da mão direita, o dedal. As modistas empurram o dedal assim. Nós empurramos o dedal assim, por isso o nosso dedal é aberto. O nosso dedal é assim. O das modistas é fechado. Pronto, e depois começa-se a fazer uns trabalhinhos de mão, aquelas coisinhas mais simples, é as casas à mão. Como ainda hoje faço. Esta máquina 21 faz casas perfeitíssimas. Mas quem vê o alfaiate quer uma casinha feita à mão. Depois, os trabalhos mais pequenos, depois começa-se a evoluir, a evoluir. Primeiro, o casaco, assim, determinadas partes de casaco. Depois, a última fase do casaco, o mais difícil, gola em mangas. Quando a gente põe gola em mangas, chega o oficial a ser. Mas é uma parte muito difícil. Ainda hoje me vejo aflito, muitas vezes. Eu tanto posso alinhavar uma manga que me demora dez minutos, como estou uma hora com ela. Pode-me correr mal. Não há aquela precisão, aquela técnica certinha. Nós temos uma técnica para tudo, não é verdade? Nas artes. Mas, pronto, cada caso é um caso. Começamos pela esquerda e depois vamos à direita. Imagino que é este casaco, assim. Que era xadrez. Que tinha riscas atravessadas. Começo daqui a alinhavar o peito, porque isto é tudo feito à mão, olha. Repara. Acontece que eu começava a trabalhar daqui para cima. E uma risca atravessada que olhava-me aqui. Esta é a parte esquerda. Na parte direita, se começasse daqui, quando eu fosse pôr a esquerda, eu não sabia onde me ia ficar a risca. Porque tem que ficar ao mesmo nível. Na manga é precisamente a mesma coisa. Enquanto a gente faz assim, com a direita, porque é a manga sempre mais difícil de colocar. Nós, a direita já é mais fácil. Assim é muito mais fácil trabalhar-se. A não ser que há alguém que seja escredito, pois claro, mas isso já é diferente. A ver. Olha a margem que nós deixamos, se um dia engorda. E não é só aqui. Também aqui. E nas mangas a mesma coisa. E que diferentes pontos existem? Esse chama-se intertelar, não é? Esse para ligar a intertela? Sim, a intertela. Exatamente, a intertelar. Estes são os alinhavos. O dos... Aquilo para fazer as casas, como é que se chama? Casear. Casear. Estes são as marcações. Estes pontinhos que vemos aqui é por aqui que nós nos regulamos. Cá estão, as respectivas marcações. Agora isto vai ser tudo desmanchado. Já deu a primeira prova. Como veem, vou subir aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui a cabo. Marquei aqui a banda. É para fazer uma banda pequenina como se usa agora. É assim. E depois, não é? Temos as revistas. Temos que estar sempre atualizados. Temos que estar sempre atualizados.